Goblin de Paula. É a mesma palavra, irmão. Agora você me refutou. Simplesmente o Goblin basqueteiro. Fala, galera da Junior NBA Squad reunido pra mais um vídeo. Eu tava com saudade de vocês. Como é que vocês estão, galera? Tô bem demais. Tô animada pra amassar todo mundo aqui nessa dinâmica. É isso aí. No primeiro vídeo ela tava tudo assim. Agora eu criei a competitividade. Já tá se sentindo em casa. Tamo lascado. Já deu pra ver que tamo lascado, né? Mas ó, hoje o jogo promete. A produção mandou de novo aquelas plaquinhas legais e mais... O quê? O que é isso, irmão? E aqui, ó. Ó, moleque. Mandou aquelas plaquinhas legais. Já dei spoiler, tô todo bagunçado. E umas caretinhas emocionantes. Umas caretinhas emocionantes. Mas antes de eu explicar o que vai rolar hoje, vamos tirar um dois ou um, definir duas duplas, a gente solta a vinheta e eu explico o jogo. Bora. Então, dois ou um... O cara lançou uns... Não, 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 não. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, irmão. Vamos lá, vamos lá. Era pra ser introdução rápida. Vai, vai, vai. Dois ou um... Dois ou um... E eu ainda, vamos lá. Agora sim. Vamos amassar esses caras. Solta a vinheta. Então vamos às regras. Eu vou explicar aqui, vocês acompanham, porque vocês são o pessoal de casa, fechou? Fechou. O Elian recebeu cinco plaquinhas, certo? Sim. Mostra pra galera as plaquinhas. Opa, tá aqui. Cinco plaquinhas. Nessas plaquinhas vão ter nomes e coisas relacionadas a basquete. Pode ser nome de jogador, time, qualquer coisa relacionada a basquete. O Elian, ele vai falar uma palavra que remeta a plaquinha em questão. Então vamos supor, é bola de basquete. Ele vai falar laranja. Aí você vai falar... Aí eu tenho que dar uma dica lá já. Aí você vai responder... Exatamente. Aí você vai responder achando o que tem escrito aí. Aí ele falou laranja, você falou nix. Você não pensou em bola. Aí ele vai lá e tem que falar outra dica que remeta. Laranja, nix. Aí ele vai falar bola. Bola não, redondo. Aí você vai lá e fala bola. Ponto pra você, próximo papel. Mas, por exemplo, se eu gaguejar muito, eu posso pular? Pode. Isso é importante. Se você sentir... Aí vai dar a estratégia de cada um. Se você sentir que o de Paula travou, não vai. Você fala pula, próxima cartinha. E o importante é fazer o máximo de pontos. Porque nessa primeira rodada, quem fizer mais pontos da sua dupla ou a minha, vai ganhar um pontinho a mais. E quanto tempo tem em dupla? Toda rodada vai ter um minuto pra adivinhar as cinco cartinhas. Um minutinho no cronômetro. Exatamente, no cronômetro. E ó, só que eu prometo uma coisa. Atrapalhar muito vocês. Então, sem mais delongas, partiu pra primeira rodada? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, em 3, 2, 1, valendo. Brasileiro. E Brasileiro. Gui Santos. Toma! Curry. É, bora... Curry, curry, curry. Tem inteiro? Vou descer, tem inteiro. É, arremiço. Comida, sabe? Porque, meu... Tem, meu livro. Não, é uma só. Vamos lá, cara. Vai, próxima, próxima, próxima. Próxima, próxima. Comida com o Curve, você... É, lado. Lado esquerdo. Lado, me lembra a casa. Direito. All Star. Sim, mal. Um sobrado. Um sobrado, um sobrado. É, times. Leste. 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 Pula, pula, pula. É, premiação. É, isso mesmo. É, quisca. MVP. MVP. Roubo de bola. O Janis, semana passada. Defesa. Não, foi de um. Sertou. É, clivão. E três. Lembrão, 71 pontos. Dona Valenteu. Vamos. Saber que eu ia. É, Demi Lillard. Quero vai nessa, hein? É, cinco. Quatro. James Harden. Linha longe. Linha longe. Dois. Ah, vai. Sei lá, cara. O que era esse último? Era três pontos. Ah, era três pontos. Eu quero vai nisso, tá? Então foi. Quero vai nisso aqui, tá? Dona Valenteu. Dona Valenteu. Dona Valenteu. Spider é Spider. É o apelido dele. Spider, Spider. É o apelido dele. Dona Valenteu. Dona Valenteu. Quando você me chama de Goblin, é quem? Oi? É o Goblin. Goblin de Paula. É a mesma palavra, irmão. Agora você me refutou. Ok. Você me refutou. Gênio. Simplesmente o Goblin basqueteiro. Gênio. Acabou. Então foram três pontos pra essa dupla? Foi esse, esse e esse. Foram três pontos. Três pontos. Dá pra ir. Dá pra ir. Agora é a vez da Isa e do Lupo. Vamos embora. Não, essa é impressão, tá ligado? Três, dois, um. Vai. Estrangeiro. Jogo. País. Grécia. Origem. É, grego. Pula, pula. É, premiação. Oscar. Calouro. 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 É, Rookie of the Year. Boa. É, premiação. Oscar. O Lupo, esse é o próximo tênis mesmo? Defesa. Defensive player of the Year. O Lupo, esse é o mesmo bonito, hein? É, ataque. Esse tênis do Spiderman. É, então. Você viu que o clavejado delegou do Simon. É, Jordan. Sim, claro, tudo combinando também. Lavínia. Boa. Ela tá de boné no deputado de como? É, categoria. Categoria. Cê de cabelo roxo, ele de boné. De ligue? É, dois pontos. Eu já tava avançando. Rakim. Enterrada. País. É, Estados Unidos? É. Grécia. Nunca. Deu, deu, deu. Mais, Vigênia. Chegamos à fase decisiva do game. A primeira rodada acabou 4x3 pra gente. Só que, como eu tinha explicado no início do vídeo, a dupla que fizesse mais pontos receberia o quê? Um ponto a mais. Um pontinho a mais e veio pra nós. Veio pra nós. Então, no geral, agora, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. 5 pontos pra nossa dupla, 3 pra dupla deles. Eles têm mais 5 plaquinhas e vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira pra gente ganhar na próxima rodada. Moleque, eu confio em você, irmão. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Você é encyclopedia, irmão. Vai, vai, vai. Vamos lá. Soltei o tempo. Brasileiro. De ligue. Ele só pega o brasileiro. Não. Só pega o brasileiro, isso aí. Gui Santos, já. É, isso aí. Gui Santos, já não pode. Não, não pode. Gui Santos, pois é. É, eu já fui do Santos. Ai, meu Deus. Não foi ele, Santos? Eu achei ele. Eu achei ele. Eu achei ele. É, Aaron Gordon. Armador. 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 Curry. Isaiah Thomas. Memphis Grizzly. Certeza que é. Camorame. Certo. É, meu Deus do céu. Ele pulou. Então, hoje ele pulou. Não pode mostrar isso aí, ó. Agora eu tô com medo das nossas plaquinhas. Loteria. Ele pulou a plaquinha dele. Draft. Loteria. Nossa, boa. Não. Não tem nada que tá atrapalhando eles agora. Irmão, faltando 15 segundos. Grande. Trabalhando. Certo. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, meu Deus. Pega debaixo. Dez segundos, dez segundos. Dez segundos. Libraão. Jordan. Mano, completo. Cinco. Que vem em Durama? Quatro. Nossa, como você travou no Durama? Mano, brasileiro. Um. Acabou. Ai, velho. Mano, essa aqui é o que eu esqueci onde ele jogou, mano. Mas era o Bruno Caboclo, família. Eu esqueci onde ele está agora, mano. Eu lembraria mais dele no Minnesota. Moleque, a gente acabou de fazer quatro pontos na rodada passada. Foi bem demais. A gente tá com oito, certo? Sim. Vocês estão com? Cinco pontos. Cinco pontos. Fazendo uma matemática básica, se eles fizessem três, eles empatavam, tá ligado? Mas, quem ganha a rodada tá ganhando um pontinho. Então, eles têm que fazer quatro pontinhos pra ganhar, tá ligado? Uma regra que eles criaram de ganhar pontos de rodada foi a produção. O ventiço virou ponto. Eu conheço o parceiro. Mas a gente vai conseguir. Então, mano, é sem pressão, tá ligado? Sem pressão, uma coisa tranquila. Cabeça fria, coração quente. No trecho. Um. Dois. Três. Prêmio. É... Rookie of the Year, Defensive. O melhor. É aquela coisa, né? É aquela coisa, né? O melhor. A gente tá ganhando... É que aquelas calças que a gente ganhou. Eu acabei quase acertando. O Tchamoran. Entendeu? O Bruno Cab... Eu não acabei com errei. DC. Kevin Durant. Você acertei. Esses tênis novos aí são maravilhosos também. É... É... Herói. Herói. Maravilhosa. Quadrinhos. Superman. Você vai no trecho. É... Lado. Oeste. Conferência Oeste. Outro. Conferência Leste. Ah! Jogador. Ah... Jogador. Lebron. É... Gringo. Luka. Acho que tá difícil isso aí. Nicola. Maior. Não. É... Maior. Invite. Branco. 10 segundos, tá? Sem pressão, gente. Sem pressão. 10 segundos. Nariz. Netflix. 3, 2, 1... Rodney. Ganhamos! 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 Foi 4? Ganhamos! Vocês ganharam, mano? Não empatou. Tem um gol na rodada! Galera, então, como o delay, vencemos. A gente falou no começo do vídeo e amassamos. Então, a gente falou no vídeo passado também que quem perdesse ia pagar prenda. Eu não lembro que isso não. Então, Eliane e Di Paula vão pagar prenda lá nas redes sociais e o Luque vai falar o que vai ser. Eles vão simplesmente postar um story cada um nas suas redes. Cada um vai fazer um story separadamente falando que são os nossos patinhos na Júlia de Anime Brasil. Então, ó, pra você que não segue a gente, vai agora e me segue, arroba o Luiz Lupo, arroba elia.francisco, oficial de Paula, arroba isaamach. E, ó, não perde que vocês vão ver ele pagar as prendas dele. E pra encerrar, como de costume... Deixa seu like e compartilha esse vídeo com a família toda pra ver a humilhação do Eliane e de Paula perdendo pra gente. E vamos pra encerrar, vamos fazer a nossa palma de costume? Vamos! 3, 2, 1... 3, 2, 1...